E se a gente perder isso, consequentemente a gente vai morrer, porque é um ecogenocídio, quando a nossa cultura morre. Então nós precisamos da floresta, nós precisamos da Amazônia, nós precisamos do meio ambiente, para que todo mundo fique em sintonia, sabe? Para que as coisas não entrem em colapso. Amazônia O principal empecilho na defesa das florestas é a ganância, a ganância das pessoas em lucrar sempre, que é um pensamento não indígena, é um pensamento europeizado, de lucrar, de ter bastante dinheiro guardado. Não é um pensamento indígena, porque o indígena ele pensa no dia, o que ele comeu hoje, ele vai caçar para comer naquele dia, ele vai pescar para comer naquele dia. Não tem o pensamento de juntar riquezas. Para nós, a natureza sempre vai estar, só que isso está ameaçado agora.